Bom dia, é muito pesado que estou dando esse depoimento hoje. Hoje é o último dia do curso do sétimo atúnio de antivelecimento. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para explicar o que esse curso, essa experiência mudou na minha vida. Eu fiz medicina por quatro anos na Argentina, não consegui transferência para o Brasil, voltei, tive que fazer tudo de novo, fiz cursinho e comecei do zero. Depois disso eu vim para São Paulo, fiz uma pós-graduação de endocrinologia e comecei a trabalhar e por alguns momentos eu pensei em desistir da medicina. Eu não tinha muito prazer em fazer a medicina. Foi quando eu comecei a fazer o curso, eu aprendi muito aqui e isso me estimulou muito, mudou a minha vida. Eu aprendi coisas aqui que eu não tinha ideia que existiam, inclusive na faculdade a gente nunca viu. Hoje eu sou um médico muito mais completo. Tenho um consultório que tem dois meses e eu já atendo todos os meus pacientes, são todos particulares. Eu tenho um fluxo já de mais ou menos uns oito pacientes por semana. a própria dois meses de consultório é uma ótima marca. E foi tudo isso aqui que foi o envelhecimento que me proporcionou tudo isso. Eu queria agradecer imensamente todos os meus professores, todo mundo aqui da VWS, os funcionários, todo mundo, principalmente duas pessoas, a doutora Diná e o doutor Vilmar. O que eles passaram pra gente é uma, eu costumo falar com a minha esposa, que é uma pérola, porque coisa que eles demoraram anos pra conseguir, eles venderam muito tempo, muito dinheiro, muito estudo, eles passaram pra gente em 18 meses. Porque aqui eles são pessoas muito sérias, não deixa a gente ficar iludido com vários tratamentos que a gente vê por aí e tal, tudo baseado em estudo, eles são pessoas muito sérias e a gente faz coisas aqui com uma parte científica bem legal, são muito acessíveis. Eu deixei amigos aqui, eu fiz amigos, eu tô sentindo muito, eu tô até meio emocionado com isso, porque eu gostei muito disso aqui, gostei muito. Eu queria agradecer de novo, repito, o meu muito obrigado, vou ser grato a vocês por mais da minha vida, não vou esquecer isso que vocês fizeram pra mim. Obrigado.